Música Muito boa tarde Ponte Nova, boa tarde Vale do Piranga ao vivo para Dom Silvério, Mariana, Ouro Preto e Ponte Nova e cidades aqui adjacentes a nossa querida Ponte Nova, hoje eu tenho o prazer de receber nos estúdios da TV Educar do programa Espaço Aberto Vinícius Rosa, ele que é profissional de educação física, radicado em Ponte Nova, morou muitos anos no Rio de Janeiro e vai trazer um pouquinho desse empreendimento que ele trouxe para Ponte Nova com novas modalidades, entre outros assuntos que a gente vai tratar aqui Primeiramente Vinícius, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer tê-lo aqui conosco Então, como eu falei aqui, fui formado aqui na cidade de Ponte Nova e formei aqui, tenho a formação também em Viçosa, pós-graduei também pela região aqui e então, aí trabalhei em várias, diversas academias aqui na cidade tive uma experiência muito boa trabalhei com vários tipos de modalidades de aulas então, chegou no momento que eu queria mais, né? a gente sempre quer mais, quer crescer, e aí surgiu a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro e resolvi em duas semanas, eu juntei tudo e fui, com a cara e a coragem, né? enfrentei, cheguei lá, fui bem recebido fiz uma prova, uma rede de academias lá muito interessante e aos poucos foi fluindo, né? Foi fluindo, comecei a aprender diversas modalidades diferentes do que eu já aprendi aqui e foi uma experiência sensacional lá fiquei lá um tempo que deu para eu aprender suficiente Três anos, né? É, em torno de três anos e pouco, né? É, então, deu para aprender muito e eu vi que chegou a hora, né? eu estava sentindo a hora de voltar, né? eu sabia que esse termômetro ia acontecer comigo então, eu falei, não, eu vou voltar com um projeto legal, bacana para a cidade diferente que a cidade não tinha, né? e trazer coisas, trazer novidade para cá, né? então, foi isso, a ideia inicial, assim, de que surgiu e isso é muito importante, Vinícius porque você está voltando, voltando com mais experiência claro esse período que você ficou no Rio de Janeiro você já retornou, eu falava em off com a mim, já tem três meses que você retornou a Ponte Nova sim não dá para você, a gente sente falta, mas nem tanto, né, Vinícius? porque você já é acostumado aqui sim e retornou para a sua casa é, o Rio de Janeiro é uma cidade, né? a cidade é maravilhosa, top, maravilhosa, todo mundo conhece mas tem as vantagens e as desvantagens de morar na capital, né? é verdade então, assim, tem um lado bom e um lado ruim do mesmo jeito que aqui também tem tem só que aqui a gente está, né? a gente tem a nossa família os conhecidos os conhecidos, né? e fica mais fácil, fica mais tranquilo a qualidade, principalmente o que eu busco, né? que eu sempre busquei, que o que eu ofereço hoje é a qualidade de vida para as pessoas, que eu tento trazer o slogan da Lótus é o seguinte leveza, bem-estar, qualidade de vida na sua rotina isso isso você desenvolveu no Rio de Janeiro lá a gente sabe que é uma vida muito agitada quando você saiu daqui, para aí, duas semanas, você juntou tudo e vazou na maionese quem que foi o seu ponta de lança lá? você fez a prova, quem que te apresentou o Rio de Janeiro? já tinha ido outras vezes? já tinha ido, eu sempre ia lá, né? eu tenho a minha irmã que mora lá então sempre passava o Réveillon ou o feriado eu sempre estava lá, naquele meio eu sempre observava todo mundo na praia fazendo, praticando atividade física aquilo ali, e me deixava com aquela vontade nossa, que vontade de praticar e principalmente de estar ali, naquele meio, né? de trabalhar ali, de ter aquela experiência tive a oportunidade de ir para outros lugares também para São Paulo, por exemplo já tive a oportunidade de ir para lá não fui Belo Horizonte, que está aqui perto tive, participei de seleção lá fui chamado, mas eu preferi ir para o Rio a pessoa, quando é chamada para trabalhar numa academia dessas aí de cidade grande presta uma prova antes? é, tem uma prova teórica e tem uma prova prática é, e eu meio que assim, como eu já tinha um currículo então eu consegui meio que pular um pouquinho de etapa já fui para a parte prática e já comecei a a trabalhar e aprender fiquei em torno de um ano um ano e meio, mais ou menos, só fazendo as modalidades dos treinamentos tudo que aparecia de modalidade eu fazia da rede então, se a rede tem 18 modalidades de aulas coletivas eu tenho todas eu sei, treinamento de todas eu sabia dar todas as aulas ali mais ou menos, não sei é muita coisa, então não dá para lembrar mas eu quis fazer questão de aprender tudo de absorver o máximo de informação que eu podia para onde eu fosse eu poder utilizar aquilo entendeu? e eu buscava muito e eu estava, né num nível que eu queria um ponto de equilíbrio na minha vida em relacionado ao profissional disso das aulas que eu estava já dando várias aulas e meu corpo estava pedindo já por mais que, né pela minha idade tenho vou dizer, fiz 31 anos então, mas mesmo assim eu queria quero uma vida útil quero uma vida útil trabalhando praticando e com saúde entendeu? então assim mesmo já estamos do aula já dei 12 anos mas eu queria mais e quando eu vi lá no Rio de Janeiro professores com em torno de mais de 60 anos no mercado ainda dando aula eu falei, poxa o que que eles fazem? né a gente comecei a procurar saber o que que era o que que o que que eles fazem para ficar daquele jeito não é possível tem que saber e é a qualidade de vida justamente né então assim só que chegou um certo momento lá que eu falei não, agora chegou a hora de eu juntar tudo num pacote e levar de presente para aqui para Ponte Nova para a cidade que eu acho que ela merece e é um trabalho de anos e do meu esforço que eu fiz eu acho que eu tenho certeza que já valeu a pena tudo como é que surgiu a ideia de voltar, Vinícius? então na verdade a ideia surgiu deste ano de 2018 que a violência né no Rio de Janeiro começou a ficar muito né os índices lá começaram a crescer muito a gente começou a ficar com muito medo do dia a dia né de ir trabalhar o ir e vir já estava complicado né sempre foi mas esse ano deu uma piorada né e já comecei falando assim não então se eu tenho a possibilidade de ter esse negócio esse empreendimento aqui eu tive toda uma assessoria tenho ainda né uma assessoria que faz esse todo esse esse prospecto todo fez a pesquisa de mercado aqui antes para mim para saber mesmo eu tendo já saí daqui com o nome nas aulas coletivas eu queria ter essa certeza né de gente que entende da área né da área né de assessoria mesmo de tudo de mercado de marketing então eu busquei isso mas além disso para poder ter mais certeza que poderia dar certo o negócio Pois é você fez muito bem porque tem muita gente que chega para montar algo aqui na nossa cidade não tem esse tipo de experiência tem que ter um planejamento não tem um planejamento chega vamos montar aí começa a dar muito certo depois a coisa começa a sim o pós o problema é o pós né o pós né você se manter no mercado que é o mais importante porque a concorrência é grande né Vinícius exatamente por isso que eu fiz questão de fazer pesquisa de todas as academias estúdios na verdade eu conheço a maioria né foram colegas de faculdade já trabalhei em várias mas eu tinha que apresentar para ele ele ia falar comigo sim ou não olha tem a possibilidade de você ter esse espaço menos diferenciado ou não se ele me desse um nome por que o nome lótus então eu também sou instrutor de yoga tá eu tenho eu trouxe um método para a cidade o método chama super yoga né o método que eu dou lá no estúdio então é na yoga é você vai procurar uma flor uma flor de lótus tá é tem um significado que a flor de lótus ela pode renascer ela nasce né em qualquer lugar e nada atinge aquela flor ela pode nascer até no mar de lama que ela sobrevive né e o slogan também ela tem uma postura da árvore na pessoa da logomarca é é uma pessoa fazendo a postura da árvore da logomarca tá aqui na camisa também olha o chá isso pra mostrar né isso instituto é não lótus vem ah tá aí gente um folderzinho das coisas que ele que ele faz lá mas nós vamos falar sobre tudo aqui ainda só pra você ver e as mãos é da massoterapia que a gente trabalha lá também você mesmo desenvolveu essa logo? é a gente teve a ideia e depois a gente passou pelo setor de marketing e eles desenvolveram tudo né você trabalha aqui com quem? não fora hein? fora né? assessoria toda fora ah tá ô Vinícius essas modalidades que você trabalha aqui no seu estúdio vamos falar um pouquinho de cada uma match pilates que que é isso? então vamos lá é o match pilates match é não então o match pilates é uma atividade que você faz é tem vários estudos de pilates né ah o médico manda fazer muito indica muito o fazer vai fazer o pilates o pilates de estúdio que é o pilates que você faz nos aparelhos o match pilates é o pilates original que surgiu os primeiros exercícios que ele fez no solo com acessório ou sem acessório então você pode fazer no chão você pode fazer ele com a sequência dos exercícios que tem que predeterminados pelo criador do método ou você pode colocar acessório né os que ele criou ou adaptar tudo é adaptável sim na verdade então o match pilates o básico dele é isso e e o super yoga então super yoga é um método de yoga né mas em diversos métodos eu tive a oportunidade no rio de janeiro de aprender e vivenciar vários né e então super yoga é que eu fiz a formação dele e assim o super yoga é um trabalho um pouco diferente do que a gente tem aqui tudo é yoga depende de como que você aplica a vertente que você caminha tá então assim é um yoga o pessoal tem falado ah vou lá fazer yoga diferente qual que é yoga porque que é yoga diferente porque ela trabalha respiração movimento trabalho então ele é um pouco mais dinâmico então ele é um pouco mais dinâmico tá e ele tem uma parte inicial de concentração você tem uma parte de aquecimento com uma concentração ao invés de ter uma parte longa de meditação aí vai do instrutor do professor que fez a formação de guiar isso tá e tem a parte prática dos asas nos movimentos que é isso respiração movimento dinamismo entre as posturas e repetições também entre as posturas é não é yoga fitness nem nada yoga tá a filosofia tá ali eu não preciso de passar às vezes eu não eu tento passar de forma sutil pra pessoa porque às vezes tem muita coisa que mexe com mistura religião realmente tal mas aí eu tento a gente tenta deixar aberto pras pessoas e separar e mostrar um outro lado que a gente pode trabalhar dentro dela dentro dela entendo não assim ah tá não vou porque já coloca yoga yoga tem religião tem isso tem aquilo já fica aquele monte de né preconceito de preconceito sem conhecer que é uma atividade o yoga é uma atividade física entendeu então mas ela tem outras a filosofia dela né da índia que é muito respeitado no mundo inteiro então é uma prática muito completa gente a gente tá recebendo o programa de hoje o professor profissional de educação física Vinícius Rosa aqui no espaço aberto nós vamos para o primeiro intervalo comercial e na sequência a gente vai falar muita coisa com o Vinícius aí e fica atento hein vai lá no no estúdio lótus e faça a sua matrícula muito bem de volta com o segundo bloco do programa espaço aberto da sua tv educar mandando um abraço bacana para esse povo legal da cidade de Mariana Mariana aquele abraço aí ao prefeito Du e toda a galera Jota Messias da cidade de Mariana o Vinícius Rosa é profissional em educação física e tá trazendo novidades para a Ponte Nova como nasceu a ideia de trazer essas modalidades exclusivas para a nossa cidade então né como eu te digo é te disse antes eu tava trabalhando numa rede de academias né a maior da América Latina lá no Rio de Janeiro e eu aprendi diversas modalidades e dentro da rede tem um sistema de trabalhar com essas aulas coletivas porém separado em grupos menores em outros horários o professor tinha essa chance de como se fosse um personal porém com grupos menores de aula coletiva então eu pensei por que não trazer isso para cá como era coisa que eu gostava eu não queria abrir simplesmente mais um estúdio que teria as mesmas coisas que oferecesse aqui então peguei algumas modalidades iniciais aí que eu tenho todo um cronograma de novidades né pronto daqui um tempo e peguei fechamos esse essa grade é como se fosse uma grade de academia mesmo e eu vou colocando as modalidades lá e as pessoas vão experimentando vão fazendo e coloco um grupo pequeno e um grupo de máximo de 10 pessoas um small group que chama né um grupo pequeno de pessoas e eu consigo dar atenção que as pessoas precisam adaptar as aulas todas e deixar ao mesmo tempo a pessoa trabalhar o corpo e a mente com qualidade e ter uma qualidade de vida sim né por isso é esses tipos de exercícios eles trabalham a mente e o corpo sim todos como eu tive todo o cuidado de montar a grade porque assim a aula coletiva ela já te puxa a pessoa já quer uma coisa diferente né é às vezes pode ser pelo lúdico pela pelo resultado mas eu tive cuidado de trazer de trazer inicialmente atividades que combinassem uma com as outras elas são todas chave uma uma ligada a outra certo tá e ela trabalha qualidade vida da pessoa né você tem um resultado um resultado tanto físico quanto da sua mente tanto yoga quanto mete pilates as outras modalidades que eu tenho todas interligadas porque você tem que trabalhar um trabalho consciente um trabalho de consciência corporal bem interessante é então você trabalha sempre o centro do seu corpo e da para extremidade né então tá sempre ali com esse foco e a concentração absoluta ali na zona de todas as aulas né a sua aula que é mais lúdica que mesmo tem um trabalho muito forte que eu tenho lá que é um lúdico que é um trabalho mais forte mas mesmo assim a gente tem que concentrar bem para poder fazer você tem duas semanas que você já está instalado em ponto nova tem essa interação interando a terceira estou para a terceira semana com estúdio aberto o resultado está sendo muito positivo mais do que eu esperava graças a Deus mais graças a Deus a gente tinha uma projeção inicial a gente vai muito atrasou na verdade um pouco a inauguração obra a gente mexeu muito e tal e atrasou um pouquinho aí mas conseguimos inaugurar no final do mês e foi encaminhando as coisas né e as pessoas foram falando a propaganda 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 a rede social hoje em dia está muito difundida é muito grande é muito rápido o acesso está muito rápido as pessoas todo mundo tem um telefone vai lá entra no aplicativo olha que as pessoas estão postando vão lá no estúdio para ver como é e tal acho que ajudou muito ô Vinícius qualquer pessoa pode praticar essas modalidades homem mulheres crianças idosos de qual faixa etária olha a gente não tem um limite de idade né desde que a pessoa tenha por exemplo não precisa de ter uma certa aptidão física para praticar pelo contrário a gente quer ganhar essa aptidão física para a pessoa essa qualidade de vida para ela e a questão da idade por exemplo a criança por exemplo tem atividade mais lúdica que poderia ser para a criança até para o nível de criança né mas geralmente em torno de eu gosto de trabalhar em torno de 12 anos sabe mas eu não gosto de falar uma faixa etária correta e depois mulheres e homens desde que não tenha nenhuma uma restrição né que não determina o tal movimento se tiver alguma restrição exame médico ou fisioterapeuta ou quem for a gente pega deixa o laudo a pessoa assim no termo e a gente faz e adapta nos movimentos que a gente tem que ter muito cuidado isso é problemático para você né se aconteceu alguma coisa mas você tem tipo de exercício para pessoas assim vamos supor uma que teve um AVC outra que teve um problema qualquer existe? claro existe tem todo tipo forma maneirada bem maneirada né claro a gente adapta tudo todas as modalidades que eu tenho aí eu posso adaptar e deixar ela no nível inicial nível médio né o nível intermediário mais força e um nível mais alto de intensidade você pode trabalhar as três intensidades em qualquer dessas aulas bacana porque hoje a gente sai de uma cirurgia por exemplo os médicos depois que você vai para o quarto eles já vão levantar vão levantar, caminhar sim, movimentar tem que movimentar o corpo qual que é a importância em depois de uma cirurgia que você tem que movimentar? olha eu acho que a primeira coisa né independente da cirurgia o sedentarismo ali vai só piorar você tem que levantar você tem que caminhar pelo menos eu acho que o inicial é caminhar e depois que ou tiver que fazer uma fisioterapia ou uma atividade física leve ou uma atividade física moderada aí vai depender do que o médico te passar né e levar até a gente e a gente tenta adaptar isso para a pessoa sempre adaptação eu vi lá na sua página a doutora Josimar fisioterapeuta Josimar você está sumido hein precisando de aparecer ela está num dinamismo bacana lá com você hein sim, excelente a Josimar foi a minha primeira aluna a primeira cliente a se matricular e está comigo sempre lá está sempre nos ajudando faz tudo excelente excelente cliente para tudo faz tudo e cada dia que passa ela vem melhorando ela vai na hora ela tem uma vida né agitada agitada tarefada então lá consigo chegar lá e deixá-la consentada fazer a desligada do mundo pelo menos naquele momento ali comigo ali isso é bom são três horários que você trabalha? na verdade eu tenho uma grade de horários com várias todas as modalidades eu tenho uma grade de horários com várias com todas elas é como se fosse uma grade de horário de academia de as aulas de coletivas de academia pois é mais nos três turnos né você trabalha né de manhã de manhã ao do almoço à tarde e à noite entendi Vinícius outra coisa que eu acho interessante nesse tipo de trabalho é com certeza o que a pessoa vai captando e na hora que ela começa a adaptar ela começa a dar valor não é assim? sim com certeza as primeiras aulas as pessoas ficam assim ah eu não vou conseguir sempre quero desistir não vou conseguir é muito difícil é ou tá muito pesado a gente tem que adaptar então no meu caso de ir pra lá eu não dou conta também não adaptar tudo tem jeito tudo tem jeito ai 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 tudo é deixa eu te perguntar uma coisa você trabalha também para empresas se for necessário? claro por exemplo uma empresa de grande porte querer que você vai lá dar uma aula pros funcionários e tal de exercícios pra não ficar todo mundo meio que tarado claro tá aberta isso também? com toda certeza justamente e é interessantíssimo essas aulas eu tenho aulas lá que é de alongamento postural que é voltado só pra postura é uma aula que trabalha só postura alongamento postural então a gente é pra isso pois é é isso mesmo saudale Porto Alegre BCR grandes empresas de Ponte Nova e outras um trabalho magnífico ai do Vinicius está à disposição para mostrar o seu trabalho também nessas grandes empresas que ajuda também né claro a dona coluna a postura exatamente né qual a diferença entre super yoga e a yoga tradicional? vamos lá é o super yoga foi criado né pelo meu mestre lá de São Paulo e ele já tem 30 anos que ele já é professor sempre foi professor de um outro método de yoga mas ele sempre ao decorrer da trajetória dele ele foi na Índia várias vezes né já visitou lá então ele pegou tem muita experiência nessa área do yoga e ele é professor de educação física também então ele queria um método né ele sempre já pensava há muitos anos só que ainda não tinha um nome mas ele queria um método que trouxesse as pessoas tanto para a academia quanto para os estúdios e que tivesse yoga com outro olhar também mas que não deixasse de ter a fundamentação dela né a filosofia dela sim né que você tem experiência na sua vida yoga é para passar essa experiência para o próximo entendi sempre passar o seu melhor para o próximo ô Vinícius você tem vontade de ir à Índia? ou já foi? tenho vontade claro aprender um pouco lá? com certeza a Índia é o país que tem mais yoga né? a yoga nasceu lá sim nasceu lá é que eu fico de vez em quando eu vejo na televisão aí aquelas pessoas tipo a Fernanda Lima uns exercícios que consegue sim ela é uma praticante de um método de yoga bem intenso como é que chama? ela é praticante de ashtanga é um método bem intenso são séries fixas sempre tem perigo de quebrar um treinão então aí já vai tem muitos anos de prática né? ela pratica já há muitos anos pelo que eu sei pelo que eu já li dela e assim é uma prática forte já já é um método mais forte mais intenso então qualquer pessoa pode fazer inicialmente sim mas eu acho que você vai evoluindo e seu corpo vai acompanhando então é um processo mais longo depende a yoga depende a experiência que você tem dentro da yoga cada um tem sua experiência pode ser que você faça tal postura em um mês dois meses três meses seis meses tem gente que demora anos para conseguir fazer uma postura principalmente as mais elaboradas mas né? você precisa de mais técnica mais força sua cabeça naquele dia tem que estar bem concentrado então é muito complexo na yoga entendi então vamos para os comerciais e voltamos daqui a pouquinho falando mais do estúdio Lotus em Ponte Nova com Vinicius Rosa até já muito bem de volta com o programa espaço aberto da sua TV educar lembrando que neste final de semana passado o esporte clube palmeirense empatou com o Real Atlético Clube que completou 56 anos de vida o jogo aconteceu lá no Alçapão do Tijucão e o placar foi um a um no estádio Angelino Cardoso Vinicius qual a modalidade mais indicada para perder peso? e olha que eu já fiz uma cirurgia de redução então na verdade o foco do estúdio como é mais qualidade de vida então o que a gente busca é que a pessoa se sinta bem tem um gasto calórico considerável não tem atividades de alta intensidade rápida demais atividades rápidas né eu tenho as nossas atividades elas são mais concentradas tá de concentração e de muita força de trabalhar muita força e a concentração trabalha força então tem um gasto calórico sim tá mas eu também tenho uma aula que eu te falei que é a mais lúdica que é a que gasta se você sente gasta mais né tem um gasto calórico maior mas as outras tem o gasto calórico sim mas é um pouco diferente o estímulo o estímulo do corpo é diferente das aulas tradicionais entendeu o estímulo da aula do core training por exemplo trabalha muito é específico 30 minutos trabalhando só exercícios de abdômen do exercício do core então ali é muito muito é o tempo ideal né é o tempo ideal para a gente trabalhar sequências pedagógicas né progressivas você faz progressões de movimentos para trabalhar isso ô Vinícius cada eu não sei você trabalha por turma né por turma cada turma você dedica quanto tempo a elas olha eu tenho as aulas de 50 minutos e de 30 minutos e geralmente de 30 são aulas casadas tanto de 30 uma hora de aula ou 50 minutos ou seja sempre de 30 tem uma outra de 30 após ou seja tem uma de 30 com intensidade maior com intensidade média depois e lá no estúdio tem algum tipo de aparelhagem que se usa para fazer sim a gente tem na verdade a gente trabalha as atividades voltadas para trabalhar com o peso do corpo né mas já tem acessórios todos acessórios para trabalhar com as atividades a gente tem tudo entendi o seu estúdio ele oferece aulas em casa também se precisar de você eu te chamo ô Vinícius vou precisar você fazer um trabalho comigo na minha residência você vai também olha inicialmente a gente não tem essa proposta no momento mas se aparecer se for viável para o empreendimento com certeza a gente adapta e faz sempre o melhor agora o que eu achei bacana na criação do estúdio Lótus é que você veio com toda uma estrutura né saber onde é que você vai pisar sim isso é fantástico né qualquer um que faz isso no empreendimento não tá é a gente tem um planejamento eu aprendi muito lá com né na rede como com os coordenadores e do dia a dia ali dos coordenadores estava junto com o coordenador a gerência os eventos que eu participava que eles chamavam a participar então eu fui buscando as palestras assistindo o máximo que eu podia ali absorver o máximo e depois que né que eu tenho contato com eles até hoje tanto que tudo que eu vou fazer além da assessoria que eu tenho eu vou em busca deles também eu vou atrás deles mando mensagens me respondem com todo prazer na hora na hora que eles podem eles estão ali para me ajudar para o que eu precisar para me dar o suporte me dar apoio é muito bom existe alguma especialidade que você gosta mais de repassar? olha tudo que tá aí eu gosto você faz? faz e gosto muito mas o que mudou minha vida lá no rio que eu achei né que eu encontrei mesmo foi yoga que foi o super yoga então foi hoje é o pra mim é o meu carro chefe que eu mais gosto tá o carro chefe do estúdio que eu gosto mas os outros também como eu gosto de né aprendi tudo e eu faço todas as aulas com todo prazer ministro as aulas com todo prazer não tem problema mas o super yoga né yoga em si ela me deixou fascinado além de eu ser do fitness eu já era do fitness e juntou mais a yoga então ficou mais fechado assim pra mim na minha cabeça ministro a grande novidade do momento é o fala o nome ingles aí bang? ah o bungee workout é a aula que eu tenho lá o bungee workout que é uma aula é a mais lúdica que eu tenho que tem um alto gasto calórico ela trabalha muito a questão do abdômen do core trabalha toda a musculatura membro superior membro inferior ela trabalha o corpo no geral e trabalha principalmente a cabeça né que você vai lá coloca a música você se distrai nas coreografias os movimentos então você fica preso por uma corda tipo de bungee jumping com uma cadeira de escalada e a gente foi na verdade eu fiz o treinamento na rede e essa menina que foi lá foi em bangkok trouxe a novidade o brasil foi adaptado e a gente comprou né eu tive acesso a pessoa que fez os materiais aqui no brasil que eu cheguei a fazer aulas testes quando ela veio antes de entrar na rede a gente faz as aulas testes também pra saber se vai dar certo ou não na rede então eles tem todo um sistema a rede gente que ele fala é que trabalhou no rio de janeiro é a rede que eu trabalhei no rio então assim é eu peguei o contato de todo mundo que eu pude e trouxe né essa modalidade pra cá e ela em poucos lugares você vai encontrar ela praticamente só na rede em poucos estúdios de são paulo e no rio ô viniço qual foi você já falou da violência no rio de janeiro agora tá pior com o corpo mas qual foi o exato momento que você tomou a decisão vou retornar a ponte nova você fez algum contato ou você veio no peito mesmo? eu na verdade eu senti aquele momento você falou da violência eu tinha que sentir aquele momento de estar mais perto da família sim sentindo falta já dos amigos e tal daquele vínculo né isso acontece demais né e ao mesmo tempo de levar e a gente tem que sempre que se aprende tem que passar pra frente então foi a forma que eu vi de dar um pouquinho de cada coisa que eu aprendi de passar pra frente pras pessoas né tudo diferente parece mas não é tudo diferente de academia é o foco é o foco é totalmente diferente o foco é diferente não é nada assim extraordinário mas é tudo é novidade mas novidade no mercado do fitness né ou do yoga até que é uma coisa muito difícil o yoga é muito tradicional muito né ela mantém essa linha mas ao mesmo tempo é a fundamentação é a mesma tudo é a mesma coisa sim Vinícius quais são os maiores benefícios dessa prática então o band workout ele é uma atividade igual te falho ela é lúdica totalmente lúdica né trabalha seu corpo trabalha sua mente e a gente diverte o pessoal gosta de ficar é primeiro eu tenho medo né de ficar suspenso ah esse aqui vai cair vai me aguentar e tal não isso aqui foi planejado estruturado pra justamente não cair em ninguém eu coloco dez pessoas onze comigo já teve aula lá que eu tive esse número de pessoas e foi uma festa assim foi aquela alegria todo mundo ficar de cabeça pra baixo é todo mundo volta a ser criança lá é bom demais é isso bacana Vinícius é o limite que você tem por cada turma são de quantas pessoas dez pessoas dez pessoas é dar um trabalho tranquilo né é a gente consegue trabalhar de uma forma mais né absorver cada adaptação que eu preciso pra cada cliente ali entregar o melhor pra ele dez pessoas é um número assim excelente hoje você tem o que de aluno nos três períodos então aqui acontece como o aluno fica livre o cliente né fica livre pra poder fazer o que quer vai a hora que quer ele vai a hora que quer então eu não fiz planos por modalidade eu fiz planos é de vez por semana então oscila muito mas sempre tem gente o povo tá tá experimentando tá gostando mas tá um retorno bem legal isso é muito bom você tá exercitando sempre é muito bom pra saúde principalmente pra mente lá no estúdio Lotus do nosso amigo Vinícius Vinícius você tem outras parcerias também no estúdio né sim sim eu tenho uma a minha parceira né a minha sócia ela a Guta Pedra ela é professora de educação física também e ela trabalha também com massagem massoterapia tá ela trabalha com massagem terapêutica tá ela é exclusiva de massagens terapêuticas então ela faz uma sessão de no mínimo uma hora e meia com a pessoa e ela faz tudo ela trabalha com tudo todas as técnicas da medicina tradicional chinesa tudo que ela pode pegar ali ela faz determinado tempo todo mundo gosta graças a Deus o retorno dela tá sendo muito bacana também ela trabalhava antes de onde? ela trabalha ela trabalhou em academia nós já trabalhamos juntos ah então por isso a academia sim ela é amiga né uma amiga muito próxima a minha muito e já tinha essa vontade ela queria ter um espaço pra ela e ao mesmo tempo né o momento certo acho que foi tudo no momento certo as coisas fluíram pra determinado momento a gente queria no momento x mas aconteceu em outro momento depois né esperou um tempo pra depois tudo acontecer então ela trabalha com isso ela trabalha com a aula coletiva também comigo lá ela tem os horários dela e as massagens dela ela tá né graças a Deus ela tem atendido muito então ela tá bem bem difundido também nessa área de massagem aqui na cidade e o estúdio ele ocupa hoje quantas salas pra ficar um espaço mais amplo foi todo adaptado foi todo adaptado é uma sala só a gente tem uma sala só em torno de quase 80 metros quadrados e nisso é tiramos em torno de uma a sala dela de massagem né com banheiro e uma sala que caiba que coubesse das dez pessoas ponto tranquilo tranquilo consigo trabalhar com dez pessoas lá tranquilo nas aulas ô Vinícius tem alguma novidade que você tem vontade de trazer ou tá tudo embutido aqui na Lotus não tem muita coisa tem mais novidades pra chegar tem eu já tenho um cronograma certo né de novidades que vai ao longo do período aí agora vai entrar o verão e vai aos poucos a gente vai soltando as novidades né a gente vai um pouquinho trazendo mais coisa pra gente aí tá recebendo ele hein fera o cara hein Vinícius Rosa nós vamos para o último intervalo comercial e na sequência o Vinícius vai ficar à vontade pra falar da seu estúdio Lotus de Ponte Nova até já volta com o programa espaço aberto da sua TV do carro em Ponte Nova são 17 horas mais 46 minutinhos e chegamos ao bloco final com o nosso querido professor profissional de educação física nosso querido Vinícius Rosa que tá trazendo grandes novidades principalmente pra mulherada né a mulherada gosta mais do que os homens né Vinícius então na verdade tem esse esse preconceito das atividades coletivas mas é justamente o que eu tive o cuidado de colocar na grade justamente não colocar só as mulheres mas também que os homens também façam que tudo isso daí é o benefício é pros dois entendeu então não tem esse problema tanto o homem ou a mulher pode fazer todas essas aulas aí que vai que as vezes o homem quer só fazer a musculação ok mas tem mulheres tem lá no estúdio que também faz só a musculação faz a musculação em outro lugar e faz atividades coletivas comigo mas é aberto a todos já tem do sexo masculino lá com você também fazendo já tem alguém? sim com certeza hoje a coisa tá muito nivelada né os direitos são iguais tu é igual né exatamente o que eu observava muito né capital eu sei que é muito diferente né então a cabeça das pessoas são totalmente diferentes então acho que aos poucos né a gente tenta mudar isso né porque eu tô levando a qualidade de vida eu não tô levando a modalidade específica só pra criança ou pro sexo feminino eu não quero pra todo mundo a gente tenta levar o melhor pra todo mundo sempre muito importante né Vinícius fala mais aí do Lótus do estúdio como é que surgiu essa parceria com a Pedra você já falou aqui que vocês foram trabalhar juntos sim mas vocês concluíram essa parceria durou muito tempo pra concluir como é que foi? é na verdade eu já tinha né tanto eu quanto ela tinha em mente de ter uma coisa né toda a gente que a gente faz né a gente quer ter um empreendimento mas não sabe como nem quando nem onde começar mas ela tinha uma ideia na cabeça dela já trabalhava ela teve que sair por motivos né do lugar que ela trabalhava com massagem com os outros métodos que ela trabalhava lá e eu no Rio de Janeiro então a gente sempre conversava sempre tava conversando trocando figurinha todos os dias a gente conversava todos os dias todos os dias então assim aos poucos a gente foi construindo essa parceria o que que a gente vai fazer de melhor o que que pode fazer o que que não pode o que que poderia dar certo ou não né e junto com a assessoria né a gente tava juntando o que fosse sempre o melhor pra mim pra ela né pra poder fazer uma coisa bem feita e bacana pra cidade e a gente poder pegar o nosso melhor e entregar pras pessoas da melhor forma possível né e com qualidade e a gente sempre preza isso no estúdio tanto das aulas do small group das aulas coletivas quanto nas massagens dela na massoterapia nas técnicas que ela utiliza que é todas terapêuticas ela utiliza os óleos essenciais que são terapêuticos né e são até poder curativo que excelente todos ela usa então determinada pessoa chega lá vai fazer a massagem ela né conversa com a pessoa antes uma terapia né a massoterapia né ela uniu isso ficou muito bem feito em algum momento que você pensou em retornar a ponte nova você não pensou também montar uma no Rio de Janeiro não? sim claro chegou a pensar também? claro com certeza lá né a gente quer ter também só que é a primeira coisa é o custo né altíssimo primeiro você tem a rede que eu trabalhava que era a principal concorrente como concorrer com uma coisa né já toda estruturada estruturada poderia ter um estúdio poderia ter mas é muito diferente os estúdios lá são menores não tem o espaço né assim tudo muito caro né tudo muito principalmente o local né espaço físico o metro quadrado muito caro muito caro ainda mais em Copacabana né é ou Copacabana Neblom Ipanema Aterro é então aqui você consegue eu consegui né juntar essa essa vontade de realizar esse projeto fazer ele dar certo e com custo muito acessível bem acessível bem acessível né muito muito pacotes vamos falar de pacotes que o estúdio Lótus tem aí para mulherada para os homens sim é para todos né na verdade é para as crianças as atividades que a gente tem lá é desenvolvida para todos tá não tem uma certa limitação se é sexo feminino masculino a gente tem tudo né então as aulas eu tenho a gente pode ter o mensal ou trimestral que a pessoa quiser fazer o semestral não tenho não tem a gente não tem trabalho com anual que geralmente as academias trabalham então a gente quis trazer só o máximo semestral e deixar a pessoa a mais a vontade a gente tem um aplicativo que as pessoas fazem o check-in nas aulas que elas querem pelo smartphone então assim elas conseguem ou até pelo computador pode acessar então fica mais tranquilo fica uma coisa diferenciada né e a pessoa vai lá ver a aula que vai ter tal horário olha não consegui de manhã mas na parte da tarde eu sei que tem uma aula lá eu vejo o nome da aula no aplicativo vejo a descrição da aula se eu não fiz ou se já fiz eu tenho eu tenho lá tudo explicado qual o professor que vai dar participa da aula faz um check-in tá aí lá e quando elas chegam lá eu já sei no meu computador a lista de todas as pessoas que vão participar daquela aula então eu já estou antecipado de quem vai para poder já que eu vou entregar ali isso e você fica perto todo momento você tá por perto para acompanhar os alunos todo momento corrigindo um por um o tempo inteiro é na cola de um por um e as pessoas têm a facilidade de pegar rápido ou o vinicípio depende né depende muito a maioria sim depende da aula que a pessoa vai fazer que vai mas normalmente sim depende valores vinícius essa essa pacote seu trimestral binestral semestral ele cabe no bolso do pontinovenso porque é uma diferença muito grande aqui para o ida de janeiro né ah não com certeza com certeza com certeza mas justamente como quando eu fiz assessoria e justamente colocar o estudo do preço dos estúdios que tem aqui hoje qual o preço cobrado tanto de academia quanto estúdio ele fez uma média do que eu ia oferecer de diferencial né tanto da minha né do que eu tô trazendo do que eu tô diferente né então eu quis valorizar um pouquinho não é nada além do mercado não tá eu não tô além não tô fora assim da realidade tá tudo cabe no bolso de qualquer pessoa tá tranquilo lembrando né sempre que é um estúdio em uma academia academia você consegue né pagar um valor mais razoável né e conseguir consegue fazer mais coisas é diferente e tem mais gente tem mais gente então estúdio é bem específico é bem concentrado é bem mais voltado ali para a pessoa mesmo entendi esse grupo de dez pessoas eu pego eu corrijo um por um é tudo bem acertado que que é a exigência do professor vinicius pra pra pro aluno ou aluna começar tem que ter um tênis estudo se você trabalha também a roupa se tem para vender ou não não na verdade assim a roupa que você esteja confortável para praticar atividade física lá pelo contrário a gente não utiliza tênis a gente fica todas as aulas descalço a a gente tem uma placa na excepção que temos com as regras básicas né levar a toalha com a garrafa é chegou senta né coloca o tênis na sapateira para guardar para ficar no ambiente descalço já tá quem quiser utilizar uma meia tem umas meias específicas antiderrapante mas ninguém usa geralmente é o descalço a gente quer com as pessoas com contato no chão também que é muito importante e fica calçado de inteiro contato com o chão ajuda muito bom demais é a trabalha lá os cabos os receptores do pé lá então a gente consegue trabalhar isso melhor também mais um um curso que a gente consegue trabalhar com a pessoa enfim gente é uma inovação para ponte nova que eu acho que na nossa região não tem não temos um trabalho deste tipo que o vinicius está trazendo para a cidade ou existe vinicius na cidade com esse conceito não não né não e no entorno de ponte nova só já tem um não tem vontade de ficar até a viçosa também olha primeiro eu quero deixar ele bem fixada e avisado né é aumentar também né aumentar em outras cultas com novidades e depois quem sabe né com certeza vinicius dá o endereço telefone como é que te procura se tem alguém que fica lá para a pessoa e conhecer o estúdio então na verdade assim é pode ir lá no estúdio a gente está lá né como a gente tem vários horários a gente tem um horário de funcionamento horário das aulas né tá lá só no horário de almoço normalmente mesmo tendo aula na hora do almoço eu tô lá né você almoça lá não do aula na hora do almoço meio ao meio todos os dias ao meio-dia eu tenho eu tenho um horário no almoço quem quer fazer atividade não tem um horário na hora do almoço né abstende um horário de uma hora de almoço vai lá fazer 50 minutos de aula ou 30 minutos ou o que puder fazer sim né então a forma de contato é ir lá no estúdio né a gente está lá na gente trabalha na avenida francisco veira martins 761 na sala 6 na galeria aqui é o gumafra no segundo andar e a gente é ali do lado da sinara modas e da loja da claro isso exatamente aquela galeria aquela galeria no segundo andar ali a sala 6 a primeira sala de fácil acesso né tranquilo fácil para estacionar é nem tanto né então continuar hoje é mais continuar precisa do povo andar mais a andar exatamente pode de preferência a pé já 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 vai fazendo aquecimento já acha a vaga lá no estúdio rapidinho já achava chega aquecido mais alguma coisa que você não falou que você queira falar é a gente tem a rede social também que é muito a gente falar é a gente tem o instagram que a rouba estou de lotes oficial instagram com instagram rouba estou de lotes oficial e o facebook estou de lotes oficial então lá tem as informações todas também das aulas horários mas pode mandar mensagem por lá a gente está sempre bem atualizado mandando foi apostando das aulas do nosso dia a dia está todo lá bacana é sempre nesse meio do nosso marco está bem sim e tem essas coisas não tem não a gente tem só essas duas é o início eu quero agradecer sua presença aqui conosco hoje no programa espaço aberto sei que seu tempo vale muito mas novidade que é boa para a cidade a gente tem que estar sempre trazendo aqui no programa espaço aberto me coloca à disposição estamos aí para fazer uma parceria bacana claro grande abraço vinícius muito obrigado além com vinícius proprietário do do estúdio lotos em ponte nova eu volto na próxima segunda-feira se deus assim nos permitir tchau e aí o Wesley Moreira